Você não é mais vencedor. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Sabe por quê? Não é porque a gente é bom, não. É porque Ele já venceu. E se Ele venceu e se nós estamos enxertados nele, nós também somos mais que vencedores. Você pode aplaudir esse Deus, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Não fica de pé, não está adorando o Senhor. É o nosso Deus que é digno, é único. E tudo que nós fazemos, nós fazemos porque o Senhor é bom. O Senhor tem dado a Tua graça sobre as nossas vidas. E por isso estamos aqui para celebrar, para o adorar na beleza da Sua santidade. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor com essa canção. Com a palma, tá bem? Eu te agradeço em Deus, por se lembrar de mim. E pelo Seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você é atendidor e isso é tudo Eu vivo pra você Eu sou de Deus Eu sou de Deus A honra A glória A força E o louvor a Deus E o levantar Nas minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Eu te agradeço em Deus Eu te agradeço em Deus, por se lembrar de mim. E pelo Seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou que isso é tudo Se eu vivo pra você Não sou do mundo, não A honra A honra A glória A força E o louvor a Deus E o levantar Nas minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Que te pertenço Eu te agradeço, Deus Que no deserto Não me deixou morrer E nem desanimar E como aquela mãe E como aquela mãe Que não desiste Você não se esqueceu Você insistiu Você mudou A minha história E fez o que ninguém Não podia imaginar Você acreditou E isso é tudo Eu vivo pra você Eu vivo pra você Não sou do mundo E o louvor a Deus E o levantar Nas minhas mãos É pra dizer Que te pertenço Eu amo Eu te pertenço Eu te pertenço, Deus Eu te pertenço, Deus Eu te pertenço, Deus Eu te pertenço